Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes E é claro que nós vamos continuar a saga do Clã dos Demônios Onde eles estão caçando as esferas do Dragão Negra para ressuscitar Meshikabura, o Rei dos Demônios Então pra você que está perdido no mangá, não sabe muito bem, ai que é de paraquedas nesse vídeo Vai lembrar que vai estar no card aqui em cima Então confira pra você não se perder Vai lembrar que os mangás são oficiais e muita coisa vai ser adaptada para o anime Então nós vamos falar sobre esse novo capítulo e é claro que a gente vai teorizar no final Como o Meshikabura pode ser derrotado, será que Bios pode apagá-lo? Já que não existe nenhum meio de derrotá-lo a não ser selano Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo Mas antes de nós começar a falar sobre tudo isso É muito importante que você deixe o seu like, verifique a sua inscrição e faça tudo o que você tenha direito aí Então dado todos os recados, vamos seu Ezologa direto ao vídeo Xamel, um dos demônios, acaba dizendo o seguinte Ele absorveu outra vez Pra você que não está entendendo nada, vai lembrar que vai estar no card aqui em cima o capítulo anterior Xamel está falando do Kid Buu Que acabou absorvendo duas esferas do dragão E não só isso O Kid Buu agora é capaz de abrir fendas no tempo e espaço E está tentando fugir novamente Mas enquanto o Xamel percebia isso em Kid Buu O ceifador aparece atrás dele e tenta golpeá-lo Nesse momento o Xamel fica irritado e diz Ei, o que vocês dois estão fazendo? O Goku acaba pedindo desculpa Pois o seu corpo não tem mais forças Então o ceifador diz o seguinte Não é de se admirar Eu cortei e colhi a alma de vocês Minha nossa senhora Esse personagem apelou Nesse momento a tela fica toda escura E ele se apresenta mais uma vez Diga-se passagem Esse cara gosta de se achar E ele diz Eu sou o ceifador Enquanto o Xamel dizia Essa é a habilidade do ceifador de colher almas? Enquanto tudo isso acontecia A Toya aparece atrás dele e diz Eu irei atrás dele E o ceifador diz Ok, deixa esses dois aqui comigo O Xamel olhando isso ele grita mais uma vez com o Goku e o Vegeta Ele diz Droga, vocês dois façam alguma coisa! E o Goku só consegue pedir desculpas E pede para o Xamel tentar ganhar pelo menos 30 segundos Até porque o Goku precisa desse tempo para fazer a fusão O Vegeta só diz Se fundir, você está falando sério Kakaroto? E o Goku acaba dizendo que sim, não tem outro jeito E o Vegeta continua lá resmulgando Você está brincando comigo Quer dizer que eu teria que fazer aquela pose ridícula de novo? E o Goku diz Sim, Vegeta Esse é o único jeito Mas enquanto o Vegeta está ali discutindo O ceifador parte para cima do Vegeta com tudo Mas acabou sendo salvo pelo Xamel E o ceifador diz o seguinte Eu não me importo se vocês vão se fundir Eu apenas vou atrás de vocês, seus inúteis O Vegeta nesse momento diz O quê? Você me chamou de inútil? Minha nossa senhora! O Vegeta começa a gritar e diz Vamos fazer Enquanto o Xamel está lutando contra o ceifador A gente pode ver o Goku e o Vegeta realizando a dança Metamuro lá no fundo E é nesse momento que a gente vê o grande resplendor Godita aparece Enquanto o Xamel ficava surpreso com isso e dizia Eles realmente se fundiram O Godita muito confiante só dizia Vamos, lute comigo! Ceifador fedoreito! Aquela zoeira marota do Godita Mas é nesse momento que nós temos que mudar de cenário Vamos para o Ninho do Tempo Lá está o Tranks preocupado com a Kaioshin do Tempo E pergunta se ela está bem Ela diz que está muito melhor E ela até recuperou a sua magia E o Tranks diz Que magia? A sua magia de invocação Ou seja, ela vai invocar mais um guerreiro muito poderoso Nas memórias de Tranks E sabe quem é, meus amigos? Adivinha! Ele mesmo! O Gohan! Vamos mudar de cenário Pois nesse momento Gohan e Tranks já estão caçando mais uma esfera do dragão Então Gohan e o Tranks vendo aquela cidade toda destruída Ele acaba dizendo o seguinte Estou entendendo Tenho certeza que me lembro desse lugar E dessa nave espacial Enquanto Gohan estava surpreso e dizia Estamos mesmo viajando pela história? O Tranks estava muito feliz e dizia Em pensar que o guerreiro convocado pela Kaioshin do Tempo Era o Senhor Gohan Vou lutar ao lado do meu mestre novamente Vai lembrar pra você que está perdido Ela invocou também o Vegeta e o Goku Ou seja, são todos personagens Xeno Não é o Gohan mesmo do nosso mundo Mas tem as mesmas memórias e por aí vai Mas vamos continuar a história aqui O Gohan e o Tranks percebem Que o Ki deles dessa época estão enfraquecidos Mas pelo menos eles estão vivos Então o Tranks acaba dizendo o seguinte Primeiro vamos pegar a fonte que está causando essa mudança na história O Gohan diz A fonte que você está falando é a esfera do dragão O Tranks diz Exatamente Vamos encontrá-la com esse radar O Tranks consegue encontrar a esfera do dragão rapidamente Até porque a esfera do dragão maligno estava atrás dos dois E o Namekusei Rapidamente esse Namekusei ataca o Gohan e o Tranks Eles conseguem desviar rapidamente E diz que essa passou por pouco Então o Gohan vê aquela esfera e diz Então essa é a esfera do dragão negra, certo? E rapidamente percebe como um menino inteligente Que ela é capaz também de infectar o indivíduo Então eles tem que pegar aquela esfera do dragão rapidamente Então o Gohan vendo isso ele diz Tranks, deixe que eu lute com ele sozinho Deixe que eu tomo conta disso E do nada começa a soprar E o Tranks olha aquilo todo assustado e grita Gohan, o que você está fazendo? E ele diz O ponto fraco dos Namekusei Jins são os assopros agudos Enquanto eu faço isso, tire a esfera do dragão negra Então o Tranks prepara para dar o seu Kamehameha Mas várias fendas no tempo e espaço Começam a rodear esse Namekusei Jins E várias espadas E vocês sabem de quem essa espada do Kid Buu Começa a sair nessas fendas temporais E o Kid Buu aparece Minha Nossa Senhora E vocês sabem que ele está aí para absorver Mais uma esfera do dragão Mas não termina por aí meus amigos Mais uma fenda no tempo e espaço Acaba se abrindo E a Toya aparece e ela diz Essa é a minha chance de obter três esferas do dragão De uma vez só Então vamos terminar esse capítulo por aqui Porque o próximo vai ser uma bagunça E muita batalha vai acontecer Kid Buu Toia Drax Gohan Vai estar tudo junto e misturado Então vamos terminar esse capítulo por aqui Lembrando, se vocês quiserem que eu traga a continuação o mais rápido possível É muito importante que você deixe o seu like Não se esqueçam Vamos bater a meta de sete mil likes E já que nós estamos abordando o mangá Onde conta a trajetória A caçada das esferas do dragão Para trazer a volta de Mesh Kabura O Rei dos Demônios Como vocês acham que no final do anime Mesh Kabura vai ser derrotado Vocês acreditam que ele vai ser selado novamente Como aconteceu no episódio 21 Que o Trance acabou selando Mesh Kabura Com a sua espada seladora Então comente um se você acredita Que ele vai ser selado mais uma vez Ou comente dois Se você acredita Que ele pode ser apagado da história Com o Hakai The Bills Por exemplo Você acredita que isso pode acontecer Já que não tem nenhum jeito de derrotar Mesh Kabura A não ser selando Mas vocês já pensaram na possibilidade De apagá-lo Então se vocês acreditam nessa possibilidade Digitem dois Até porque nos próximos episódios A gente sabe o que vai acontecer Os deuses da destruição Irão aparecer Não vai ser só o Bills Não vai ser só o Champa Vai ser todos os deuses da destruição E é dito Que eles vão atacar E a gente pode ver Em um dos trailers Bills lutando Contra o Goku Então nós podemos falar Que eles não vão lutar ainda Contra o Rei dos Demônios E sim contra os próprios Guerreiros E Talvez seja um treinamento Algo desse tipo Uma brincadeira Todos vão visitar a terra Para comer coisas doces E no final o Goku Vai pedir para lutar com eles Então pode acontecer De tudo Então eu acredito Que por enquanto Nenhum deus Vai enfrentar Mesh Kabura Até porque Ele está selado Novamente Então muita coisa Pode acontecer Nos próximos episódios De Super Dragon Ball Heroes Então não se esqueça De comentar Um para ele ser selado Novamente Ou dois Para ele ser Apagado Então vamos terminar Esse vídeo por aqui Mas é de terminar Aquele recadinho básico Não se esqueça de deixar O seu like Como eu falei para vocês Também se você for novo Não se esqueça de inscrever No canal E é claro Ative todo o sininho Faz tudo o que você tem direito aí Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos E até o próximo vídeo Fui